Eu desprezei vários amores, sim, Nunca liguei quando chegava o fim. Não sei porquê entreguei minha vida a você, Nossa união foi mera ilusão, chorei então, Cedo senti um grande erro meu, Compreendi que aquele amor morreu, Você foi, não voltou, Tudo então terminou, Vivo só, Sem você dançar. Vivo só, Sem você dançar. Vivo só, Sem você dançar. O grande erro meu, Compreendi que aquele amor morreu, Cedo senti um grande erro meu, Compreendi que aquele amor morreu, Vivo só, Sem você dançar. Vivo só, Sem você dançar.